Música Peguei uma caixinha de isopor, essa que eu estou usando é que vem picolé dentro Então vocês podem usar qualquer caixa que seja quadradinha E revestir ela toda de cartolina azul E aí vocês embalem como se fosse para presente Música Peguei uma fita que eu tinha aqui, que ela é com pomponzinhos E coloquei em volta de toda a caixa E também cortei esses pomponzinhos e fui colocando nas laterais da caixa Música 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 Com os moldes de pirulito que eu vou deixar aqui abaixo no box de informações Para vocês poderem imprimir Eu colei o tema da galinha pintadinha nos pirulitos para depois colocar na caixa Como a minha caixa era uma caixa de isopor Foi só fazer uma pressãozinha que o pirulito ficava em pé na caixa Música Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo Um grande beijo e até o próximo Tchau Música 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 Música